Música Estamos a debater o lítio, o metal que pode ser precioso na transição energética. Um outro local do território nacional que tem jazidas de líquido de lítio é justamente a Serra da Arga, no Minho, mas é uma zona que pertence à rede Natura e portanto que é preservada. O Jorge Almeida esteve nessa região. A Serra da Arga, no Alto Minho, é uma zona de excelência ambiental com habitats raros e espécies de conservação prioritária. Agora, todo este património está ameaçado pela exploração de lítio. As associações locais falam numa calamidade de exploração mineira. Qualquer mina a céu aberto que seja programada e efetuada irá pôr em causa não só as próprias habitações, mas também as explorações agrícolas, zonas de gado, águas, rios, ribeiros, etc. Portanto, vai ser absolutamente gigantesco todo o impacto. O governo já excluiu qualquer atividade mineira da área da Serra de Arga que pertence à rede Natura 2000. Mesmo assim, ainda pode ser possível a exploração em nove locais da serra. A Câmara de Caminha está contra que se toque na Serra de Arga em busca do lítio. Tudo o que se faça, ainda que fora dos sítios de importância comunitária, tem uma elevadíssima probabilidade de afetar todos estes sítios de importância comunitária. O rio Cora nasce na Serra de Arga, o rio Âmpora nasce na Serra de Arga. Os ambientalistas consideram que a exploração mineira que está pedida coloca em risco 20% da Serra de Arga. Mais uma associação ambiental, a Corema, está aqui o Miguel Pereira, justamente desta, da Serra da Arga, e nem pensarem em ouvir falar no lítio. Mas a Serra tem esta jazida. Boa noite a todos. Meu nome é Miguel Pereira, faço parte da Associação Corema, e moro no Val do Âncora, na freguesia de Freixeira de Soutelo. Eu vivi 11 anos na Finlândia e resolvi ir para o Val do Âncora, porque é um lugar fantástico, parasidíaco. E eu ouvi aqui falar da Finlândia e achei interessante começar por aí, porque é muitas vezes mencionado que vamos ter mineração contemporânea, onde nada desses problemas acontecem. Eu faço um desafio ao Sr. Secretário de Estado e a todas as pessoas que apoiam estes projetos. Vão conhecer a mina de Talvivara, no norte da Finlândia, que é uma mina a céu aberto, e todas as consequências negativas que isso trouxe para o país. Vão conhecer. É uma mina de... É uma mina de níquel, que tem uma lavaria também. Mas é a céu aberto. Neste caso, o processo de extração, que é o blasting, e grandes lavarias, portanto, grandes quantidades de água são usadas para isolar o material que se quer extrair, e depois essa água é toda, portanto, canalizada para uma espécie de um lago artificial, não é? E, portanto, isso é o que vai acontecer na maioria destas minas que querem fazer em todo o país. O que está a dizer é que as águas não são tratadas depois? As águas podem ser tratadas, mas vai haver sempre grandes fugas. Portanto, precisa de muita água, em primeiro lugar. Muita água, exatamente. E as águas, apesar de tratadas, há sempre fugas, é isso? E ainda bem que fala de água, porque a água é o nosso maior recurso neste país. A nossa riqueza é a água, não é o lítio. Reflitam sobre isto. Bom, eu vou dando aqui a palavra... Nós estamos a meio de novembro e há muitas zonas do país em seca. E estamos a falar de água para usar em minas a céu aberto. A água é um bem precioso. Portanto, e outra riqueza também que é muito importante, que não só existe na Serra de Arga, mas em todas estas regiões, são as paisagens culturais. Toda esta agricultura que é familiar, sistemas ancestrais de silva-pasturícia, tudo isso pode desaparecer ou ficar gravemente afetado. O turismo de natureza também. Eu gostaria de perguntar, alguém fez um estudo de custo-benefício sobre o que é que esta atividade mineira vai trazer para as populações locais e as consequências que vai causar na economia local? Eu gostava de ver esse estudo. Uma questão importante. Esse estudo de custo-benefício está... Apresentem esse estudo, por favor. Está feito? Eu faço-me sempre muita confusão quando as pessoas recomendam que eu vá visitar minas na Finlândia, na América do Sul, na Austrália, mas nunca dizem vá visitar... Vá visitar as minas que existem em Portugal. É que há minas em Portugal. E há minas a céu aberto em Portugal. Mas ao Sr. Secretário de Estado... Eles dizem vá à Finlândia ver uma mina a céu aberto. Eu devolvo, vá ao Distrito da Guarda ver a mina a céu aberto de Gonçalo, que não consta que tenha nenhum dos problemas que muita gente parece dizer que acontecerão com certeza absoluta. Portugal tem bons exemplos de minas. Também tem maus exemplos de minas. Nós temos um passado feito de explorações mineiras sem regras ambientais. Eu vou dar um exemplo no caso da Somincor em Castro Verde. Eu gostava realmente de poder falarmos. Já vai falar. É um de cada vez. A Somincor é um grande projeto de desenvolvimento regional. O salário de entrada na mina, o salário de entrada da mina são 1.100 euros. 1.100 euros. E aquela mina, a mina da Somincor e a mina da Alvestrela empregam 3.000 pessoas. Não tenha esses problemas. É importante ver. Mas, Fátima, só... Tem que ser rápido. Agora, para dar a palavra a Miguel Pereira outra vez. Também falou da questão das padreiras. Toda a gente sabe que uma padreira é muito diferente de uma mina a céu aberto. Porquê? Uma mina a céu aberto... Porquê? E eu vou continuar a explicar. As palavras... As palmas tiram tempo. Eu penso que a Teresa Fontão pode explicar isto muito melhor do que eu, mas eu vou explicar de uma forma muito simples. Numa mina a céu aberto, o material é extraído totalmente e depois cortado às fatias e processado para materiais de construção, por exemplo. Numa mina a céu aberto de lítio, o material é processado uma parte do sítio e ele tem que ser dividido da rocha encaixante que tem todos estes materiais contaminantes. Eu também vos convido a irem visitar o monte de... portanto, de rejeitados provenientes da mina do Tunel do Marão depositados no Val da Campeã e vejam o que está lá a acontecer. E isso é muito parecido com o que vai acontecer nestas minas. O que é que está a acontecer? Está a acontecer, o que a doutora Teresa Fontão disse, que é, portanto, a água da chuva passa por estes detritos provenientes da rocha encaixante e os sulfuretos vão contaminar, portanto, os solos e os lençóis freáticos. E é muito importante ter consciência deste problema, que é muito grave. Eu agora... se pode, pode, mas eu ia dar a palavra agora aos presentes de Câmara, aos autárquicos. Ok, só uma ajuda... Mas chega. Só uma ajuda nesta discussão por causa do que falava esse amigo. Realmente, pode haver ocorrências de lítio em que a rocha encaixante tenha sulfuretos, mas há outras em que não tem. Há outras ocorrências... E onde é que desculpem? Há outras ocorrências, não tem. Quando o jazigo é um pegmatito, associado diretamente a um granito, a quantidade de sulfuretos que tem é reduzida. É muito pequena. Portanto, esse impacto pode surgir, por exemplo, de uma pedra como aquela que ali está, é diferente. O que é que pode suceder? O que pode suceder é que, para lidar com esses sulfuretos, em fase de estudo de impacto ambiental, tem que haver uma solução. A mina não pode trabalhar com geração de água ácida. Tem que tratar. E isso vai levantar os custos. Vai aumentar os custos dessa mina. O que pode vir a concluir é que uma mina de lítio que exija esses tratamentos pode ser inviável. E quem é que monitoriza este estudo? Não matam palmas que perdemos tempo. Quem é que vai inspecionar, monitorizar? Não, não é monitorizar. A empresa não vai perder dinheiro. Se a empresa vai ter que fazer a incêndio... Está bem, mas quem é que vai monitorizar que faz? Não, não tem que fazer. Isto tudo impacto ambiental, se não tiver, não é aprovado. Se a empresa disser que vai tratar essas águas, vai-te a custos. E provavelmente essa mina não é viável. Portanto, uma mina como aquela provavelmente não é viável. Eu vou pedir às pessoas que não percam o tempo agora com as palmas. Vamos aos presentes de câmara. O de Boticas, em primeiro lugar, que está aqui, o Fernando Cairoga. Quais são... O senhor hoje esteve lá o secretário de Estado e, enfim, percebeu a dificuldade que houve na abordagem com as populações. Quais são as suas principais preocupações? Bom, antes de mais, muito boa noite. Obrigado pelo convite. Compreendamente as pessoas do painel e toda a plateia. Eu vou recentrar aqui a discussão. Tem-se falado muito em viabilidades económicas, em estudos, ainda ninguém falou numa coisa muito importante. É a gente que lá mora. É as pessoas que lá moram. E estar a comparar uma pedreira ou uma mina qualquer, como o Sr. Secretário de Estado estava a dizer de São Gonçalo, a mina de Covas, é uma coisa brutal, são cerca de 600 hectares. Portanto, um dos morros, uma das montanhas daquela serra, pura e simplesmente desaparece. Portanto, estamos a falar aqui nos... É um cabeça... É um cabeça completo que desaparece. É uma montanha que desaparece. E eu vou daqui, aliás, hoje há ano há muito preocupado. Primeiro, como é que isto foi feito. E fazendo um pouco de história, muito breve, isto foi autorizado a 70 hectares e passou para 500 hectares. Como? Como foram associando outras áreas que estavam colecionadas de feldespato e quartos. Não tem nada a ver com o lítio. A empresa? Porque quando se pede também o do lítio, tem de se fazer outro estudo de impacto ambiental, o documento de impacto ambiental. E isso não foi feito. Quando é que isso, em que momento é que isso foi feito, essa associação? Em que ano? Quando é mudado, quando é alterado, o material é para extrair. Porque feldespato e quartos havia já o estudo. Mas quando é metido, quando é inserido o lítio, tem de ser apresentado esse estudo. E não foi feito. Mas isso foi em que ano aconteceu? Verdade. 2011, 2010, por aí. Portanto, a empresa aproveitou outras minas da região, mas eram feldespato. Não foram outras minas, desculpe, Fátima, não foram outras minas, foram outras áreas que estavam concessionadas para feldespato, adquiriu-as e agora apresenta-se como proprietário de uma concessão muito mais alargada. Depois, outra coisa muito esquisita, Fátima, que nunca foi perguntado à Câmara Municipal se concordava com esta exploração. Apenas, às populações, muito menos. Então, essas é que não foram nada consultadas. E eu pergunto, e foi a minha primeira questão, já se coacionou as pessoas que lá vivam, o que é que vão fazer? Porque neste momento eu tenho lá gente no meu concelho que vive exclusivamente da pastorícia e hoje o senhor secretário de Estado teve a oportunidade de ver, não foi propositado, mas que tivemos que parar várias vezes para passar grandes quantidades de gado de barrosão a uma carne certificada que aquela localidade que produz muito gado de barrosão, produz muito mel. Mas o senhor da Boticas decidiu desfavoravelmente ao único pedido formal que recebeu por parte da Direção de Alguém de Geologia. Eu já li a chegar. Portanto, o senhor foi contactado. As únicas duas vezes que me foram perguntadas oficialmente foi porque a empresa para alargar a área da exploração. A primeira pergunta oficial foi para que se someteu o projeto várias vezes e retirou para o projeto Pina. E a Câmara de Boticas pronunciou-se desfavoravelmente. Recentemente, em junho, pediu o aumento da área de 70 hectares. Nós, elencando razões óbvias e que são muitas, também damos parecer desfavorável que é um dos locais da mina. Mas deixe-me dizer-lhe isto. Uma das minas, já foi aqui dita a área que tem, uma coisa assustadora, e foi perguntado porque eu já promovi uma reunião com a IAPA, com a CCDR, com o ICNF, se tinha havido pareceres, também estava preocupado. Só a Câmara de Boticas é que não tinha dado pareceres. Ninguém sabia do que eu estava a falar. E eu pergunto... Ninguém? Como? Então a Câmara de Montalegre? Não tem nada a ver com a Montalegre. Isto é boticas. Isto é boticas. ICNF, APA e CCDR. Porque este local, onde está a suposta mina, está em reserva agrícola, reserva florestal, e tinham que dar pareceres, e parte de reserva ecológica. E ninguém deu pareceres. E portanto, porque esta gente está assustada, e o Presidente da Câmara naturalmente ainda está mais preocupado, porque tem de defender as populações, é para isso, e há pouco a pergunta era quem é que nos elege? É a população. E portanto, nós temos que defender os interesses da população, e é isso que o Presidente da Câmara irá fazer. Porque, nestes aumentos, repare, foi perguntado assim, para já, eu estou curioso, como é que, estou para ver o parecer da IAPA, é desviado um ribeiro. uma coisa, porque eu estou para ver o parecer que vai a IAPA emitir. Mas o ribeiro é desviado para favorecer a mina? Não, um dos buracos da mina é localizado no meio do ribeiro. Estão só. Portanto, o ribeiro terá, e hoje foi dito também isso ao Sr. Secretário do Estado, tem de ser desviado. Eu estou para ver, estou curioso, para ver esse parecer. Depois foi-lhe perguntado também, que a empresa estava nessa reunião, que eu promovi na Câmara de Boticas, dizer, foi-lhe perguntado, porque fica aquele buraco enorme, com 150 ou 160 metros, nesta altura, porque depois sabemos que vai havendo mais, e vão fazendo mais buraco. Foi-lhe perguntado se não era viável a reposição do material que sai. E foi muito perentório, a empresa que lhe está a fazer o estudo de impacto ambiental, disse, então é melhor não abrir mina, porque não dá lucro. Eu também pergunto outra coisa, com tanta nova tecnologia, e se calhar esta gente estava mais assustada. Primeiro porque ninguém falou com eles também, e só falou uma altura a empresa à força, e confundiu a população toda. Não tem sido claro a falar com a população. A empresa. A empresa. Não tem sido claro. Mas dizia eu que o que sai da mina são as combreiras que ficam, e quando se fala na poluição da água, nós também já sabemos que segundo consta num estudo que não tem materiais perigosos para as águas. Mas acontece outra coisa, Fátima, e já se deu aqui o exemplo do Marão, aquelas montanhas de resíduos, quando vem a chover, vai sedimentar os rios, os leitos dos rios, e portanto não há, mesmo a fotossíntese normal, mas mesmo no leito dos rios não existe. É esta a preocupação, e depois não esquecendo, Fátima, é esta a questão que... A Câmara Boticas tem apostado num projeto de atratividade, das pessoas, criar turismo de natureza, e temos um parque fabuloso que tem atraído muita gente, e caminhadas que tem feito. A hotelaria, a restauração, tem-se desenvolvido nesta nossa aposta. E agora o que é que nós vamos ter? Já alguém disse quais são as contrapartidas para aquela população? O senhor acha que isso liquida esse seu plano de ecoturismo? Como é óbvio. Como é óbvio. Porque, se há tanto, e já se falou aqui, em 30 milhões de toneladas que vai sair, ou que iriam sair. E depois há outra coisa que me preocupa. Diz-se, o senhor secretário de Estado diz, vamos ver o que é que vem no estudo de impacto ambiental. Mas sabe, Fátima, o que é que já se diz lá em Covas do Barroso, a empresa, que em 2021 que vai começar a laboração, em 2022 faz isto, faz aquilo. Então, em que estamos? Não pode ser isto, portanto, não está a ser um processo sério. É só esta a minha preocupação. Bom, senhor secretário de Estado, há aqui um aspecto que é preciso dar resposta. É, neste tema da economia circular, é suposto que essa regulamentação, além da fileira industrial que teria que ser criada para acrescentar valores ao lítio retirado, que também fossem preservadas todas as questões ambientais. E, segundo o que está a dizer o Presidente da Câmara de Boticas, a empresa e os próprios especialistas dizem que não seria viável voltar a colocar os resíduos que são retirados e as escombreiras. Portanto, a mina ficaria ali assim aberta. Vamos, só um... Como é que se responde a isto? Antes de mais, repetir este ponto. não há nenhum fundamento para a ideia de que abrir ali uma mina vai acabar com o turismo da natureza, com... Não há... E por uma razão. E por uma razão. E por uma razão. E por uma razão muito simples. E por uma razão muito simples. Não gritem daí, porque o senhor já disse que até é microfone e ninguém vai ouvir. Faz favor de continuar. Se queremos saber o que pode ser uma mina de lítio em Portugal, olhemos para as minas que existem em Portugal e não para as que existem no desastre australiano. Não vale a pena estar a responder. Eu peço aos senhores que não falem sem estarem com o microfone. Nos sítios... Até porque não estão rastreados para falar. Nos sítios... São aquelas que têm compromisso para falar. Nos sítios... Os senhores se continuarem a falar aos gritos aí de trás vão ter que sair da sala. Está bem? Muito obrigada. Nos sítios onde há... Nas 56 minas ativas de quartos e feltespato em Portugal que são minas de quartos e feltespato e que essas sim na parte extrativa são iguais a uma mina de lítio. Iguais a uma mina de lítio. Uma mina de quartos e feltespato é igual até porque o lítio está misturado com quartos e feltespato. E portanto sim a atividade extrativa é exatamente igual. E nesses sítios não aconteceu nada. Sabe o que aconteceu em Castro Verde e Algestrel quando abriram as minas? Cresceu a caça, cresceu a agricultura, cresceu a pecuária, cresceu o turismo. A única coisa que posso concluir é que desconhecem de facto parte do vosso país. Mas que garantias? Que garantias é que o senhor pode dar a estas populações que vai monitorizar e inspecionar e que isto que ele acabou de dizer que o Presidente da Câmara acabou de dizer não vai acontecer. Na regulamentação da lei que estamos a fazer hoje vamos garantir e eu já fiz isso por despacho em março deste ano o meu único ato em relação a estas minas todas as atividades de proteção e pesquisa até agora foi fazer um despacho em março em que até agora era apenas a DGEG que acompanhava os trabalhos de proteção e pesquisa. deixe-me só terminar eu também não terminei tem que ser um de cada vez vá o meu único ato até agora foi em março fazer um despacho em que ao contrário do que acontecia até março deste ano nas centenas de contratos de proteção e pesquisa e de exploração mineira que existiram e existem no nosso país eu pela primeira vez este governo pela primeira vez em março deste ano determinámos que os trabalhos de proteção e pesquisa tem que ser antes de se efetuar tem que ter parecer vinculativo da APA das CCDRs das CCDRs e do ICNF isto não existia era apenas a DGEG que acompanhava e nos trabalhos de proteção e pesquisa que envolve submissão de planos de intervenção anuais que até agora eram apenas avaliados pela DGEG já por despacho meu de março deste ano obriguei a que todos os trabalhos de proteção e pesquisa tenham parecer positivo e vinculativo de todas as entidades ambientais e patrimoniais e é esse princípio para responder a fato mental perguntar quais são as garantias em prospeção e pesquisa o que este governo garante e que já fez via despacho e que vai agora inscrever na lei e portanto todas as novas atribuições de direitos de discussão e pesquisa serão fortemente acompanhadas pelas entidades e a seguir vamos criar mecanismos para a atribuição da concessão para os novos processos e para o concurso que pretendemos lançar iremos criar em primeiro lugar o envolvimento da população local em todos os atos administrativos tendentes porque até agora este governo ainda não lançou nenhum contrato de assessor e pesquisa herdou contrato de assessor e pesquisa que vinham de trás com direitos garantidos e como foi dito aqui há pouco vivemos num estado de direito as leis não são retroativas e um governante está obrigado está obrigado e não pode fazer outra coisa a respeitar porque o estado é pessoa de bem e se o estado o seu partido que assinou em 2012 contratos eu posso não concordar com esse contrato mas eu respeito porque o seu governante e o estado tem que respeitar os direitos adquiridos tem que respeitar a lei e portanto perguntou-me quais eram as garantias deixe-me explicar as garantias o senhor não pode estar sempre a falar agora vai falar vou falar em outro o que eu queria que o senhor eu dou-lhe já a palavra a seguir o senhor vai ter a palavra a seguir mas há aqui um aspecto que é importante essa concessão de Montalegre está ainda pelos vistos segundo a lei de 2012 e foi feita tudo em 2012 espera aí o senhor só pode fazer uma coisa e é isso que eu lhe estou a perguntar se faz esse compromisso aqui é ter uma linha direta com esta autarquia e com estas pessoas de Montalegre para assegurar que tudo é protegido ao milímetro e que não vão acontecer aqui porque não há de facto não estão no novo regulamento não há aqui atrocidades é possível manter essa linha direta com estas pessoas? tenho falado abundantemente com o senhor presidente de Câmara de Portica já tivemos uma reunião no Ministério tivemos hoje juntos e já falámos ao telefone várias vezes sobre a regulamentação da lei já falei da prospeção e pesquisa que garantias é que queremos introduzir que penso que são é um reforço muito significativo do controle ambiental territorial e patrimonial que não existia e passou a existir com este governo e depois o que é que queremos garantir? mecanismos de participação consulta e envolvimento das populações porquê? porque um projeto mineiro hoje ao contrário do que acontecia no passado uma mina é a abertura da mina a exploração da mina e o encerramento da mina é que nada disso estamos ali a ouvir nada mas o encerramento da mina é fundamental e quando for apresentado o estudo de impacto ambiental na legislação nova para os novos concursos que iremos lançar no futuro se essas empresas fizerem prospeção e pedirem concessão o que nós iremos garantir é que quando o fizerem têm de apresentar o projeto de exploração como hoje que é avaliado ambientalmente mas agora estamos no presente estes não têm nada como é que vai corresponder às populações? A única coisa que podemos dizer é que hoje quando apresentarem o estudo de impacto ambiental ele será avaliado de acordo com as regras ambientais hoje em que o presidente queiroga Eu só quero fazer uma pergunta muito clara mas deixa-me só fazer aqui um preembo para perceber o mau estar desta população só lhe contar esta história para perceber como é que está a ser feito lá o trabalho no ano passado uma das funcionárias da empresa chegou ao pé do meu comandante dos bombeiros e se tem aqui esta chave para quê? Se houver alguma situação o Sr. Secretário de Estado viu que é uma grande mecha florestal que lá temos se houver alguma situação para abrir o portão para seguir com os carros atenção que isto dava acesso às propriedades vedaram é este o receio que as pessoas têm e eu hoje só queria aqui uma coisa Sr. Secretário de Estado e vou mais descansado se me disser que sim porque há pouco disse que a mina de boticas que não está na mesma legislação compromete-se hoje comigo e com a minha população de que se o estudo de impacto ambiental não for em condições tiver estes problemas que nós desconfiamos que vai trazer para a população e se foi chumbado por nós não avança se me comprometer isso sou secretário de Estado eu vou descansado resposta resposta muito direito eu lamento mas o Sr. Presidente da Câmara de Boticas não é a autoridade de avaliação e determinação do estudo de impacto ambiental portanto não me leva a mal eu sei que não sou mas há prazeres que são dados a apetite foi dito que somos um Estado de direito e este país tem leis e instituições e portanto não me leva a mal obviamente que o interesse da população de boticas tem que ser acautelado obviamente que temos de ouvir e tentar na medida do possível incorporar todas as preocupações do representante do Conselho de Boticas que é a Vossa Excelência mas trata-se de um recurso de todos os portugueses e um governante não e o governo e o governo da República é governo de todos os portugueses e portanto é em relação ao interesse comum de todos os portugueses que o governo tem de ver mas no entanto agora vai mesmo terminar mas no entanto vou passar a outro movimento de cidadania Fátima Fátima deixa-me só explicar que garante ó Fátima os senhores querem fazer pouco barulho por favor para todos nos entendermos eu ainda não expliquei a regulamentação da lei na parte da concessão mas não vai agora explicar explica daqui um bocadinho Armando Pinto é muito simples a seguir Montalegre convida da Associação da Defesa Ambiental de Vila Real estas pessoas fizeram muitos quilómetros e havia uma grande expectativa em estar aqui consigo hoje vamos aproveitar a voz delas mesmo que isto seja difícil eles têm que dizer o que têm que dizer hoje são movimentos ambientalistas foram escolhidos rastreados a dedo eles não se estão a levantar por acaso eles estão-se a levantar porque eu tenho um compromisso para eles falarem o senhor a seguir dá a resposta muito boa noite muito boa noite a todos eu estive a ouvir muito atento àquilo que foi dito aqui hoje primeiro eu gostaria de convidar o senhor secretário de Estado quando se fala em rigor ambiental que visite a mina de Morgado e que veja o que deixaram lá na prospeção o lixo que lá ficou os sacos plásticos carregados dos restos que lá ficaram e as três nascentes da aldeia de Carabalhais que secaram durante a prospeção isso é o rigor ambiental que temos até ao momento depois queria só dizer a toda a gente todos os ouvintes que estão lá em casa como é que Montalegre que é património agrícola mundial reserva da biosfera reserva da biosfera uma grande parte do território a rede natura 2000 uma grande área do concelho de Montalegre é o parque da Peneda Gerês e o concelho de Montalegre já foi contemplado com sete pedidos de prospeção três contratos de direitos de prospeção e dois contratos de concessão dois não é só um e relativamente àquele que se fala aquele que se fala muito o tal enorme que é em Morgade fica confinado entre três aldeias certo? é a freguesia de Morgade e a freguesia de Sarraquinhos portanto fica confinado no meio de três aldeias que tem uma área concessionada a cerca de 800 hectares aquilo que diz neste momento porque agora já não falam na tal mina ao céu aberto naquela gigantesca porque o senhor da Luz Orcurso já mudou de discurso e neste momento o que é que diz? vai cortar o cabeça da serra à cota das aldeias pois muito bem então a descarburização as centenas de hectares de floresta é que vão ser destruídas naquele centenas de hectares de pinheiros e de carvalhos que vão ser destruídos naquela floresta então é isso a economia verde a descarburização então a floresta a fauna e a flora que há aquela zona e a água aquela zona é uma zona riquíssima de água Fátima riquíssima de água os nascentes das próprias aldeias tanto da Freguesia de Morgado como da Serraquinhos nascem nesse monte essas aldeias vão ficar sem água também está a ser prevista para essa zona peço desculpa eu ouvi com muita atenção determino o seu desculpa sim senhor também naquela serra na encosta daquela serra está uma das maiores reservas de água da Península Ibérica que é a barragem do Alto Rabagão ali encostado também está nesse projeto a tal zona industrial que agora já se fala uma zona industrial de 200 hectares portanto está ali a barragem do Alto Rabagão caso não saibam a barragem do Alto Rabagão abastece centenas de milhares de pessoas a água das suas torneiras toda a região do Alto Tâmaga e o Minho até o Porto até o Vila do Conto bebem água proveniente daquela barragem que abastece todas as barragens que vão ali abaixo portanto é essa a preocupação da população de Montalegre e de trás dos montes e será a preocupação do Norte porque aquela água vai por correr está recebido o senhor ia há pouco enunciar senhor secretário-estado a regulamentação da lei em que medida é que pode obviar a tudo isto mas eu queria dizer uma coisa que é que se tudo se tudo o que foi dito aqui for verdade então já sabemos que o estudo de impacto ambiental vai inviabilizar porque se está a dizer que vai secar os rios que vai ser uma calamidade ambiental então estamos seguros que o estudo de impacto ambiental será negativo o que não podemos fazer é desconfiar sistematicamente ou não confiar na capacidade técnica das instituições do Estado que envolvem também as populações locais o estudo de impacto ambiental e depois todo o processo de avaliação de impacto ambiental envolve as populações que são consultadas dão parecer que são envolvidas portanto se tudo ainda não foi feito nem apresentado portanto é natural que ainda o estudo de impacto ambiental vai ser feito agora que é como manda a lei e como é prática em toda a Europa e também em Portugal agora e desde sempre a empresa faz apresenta e as entidades públicas do Estado avaliam e pronunciam quantas entidades são e que entidades são é a APA que depois se houver questões por exemplo de património de património cultural consultorado e a direção geral do património portanto há várias entidades públicas envolvidas sem transversão eu queria só falar um pouco da regulamentação já falei aqui da parte da prospeção e pesquisa queria falar portanto a parte da lei vai consagrar uma enorme a preocupação com o encerramento da mina ou seja vai incluir na apresentação das propostas para explorar tem também que estar presente um plano para encerrar a mina e quando digo um plano para encerrar a mina não envolve apenas recuperação ambiental mas também medidas de natureza económica e social eu vou dar um exemplo nós iremos obrigar a todas as minas a terem produção de eletricidade própria todas as minas que abrirem agora em Portugal têm que ter produção de eletricidade própria quando a mina fechar esse centro relato ao produtor pode ser combinação de várias coisas pode ser eólica solar pode ser vários vetores energéticos quando a mina fechar o que acontece naturalmente é que esses equipamentos de produção de energia que eram usados para abastecer a mina e nós gostávamos nas populações circundantes isso fará parte de uma mina quando apresenta um projeto que é depois avaliado ambientalmente tem que incluir nesse projeto que contrapartidas é que dá às populações locais ou seja que medidas tem para mitigar impactos ambientais se arrancar que florestas é que planta se causar impacto negativo às populações locais que tipo de benefícios é que pode dar e esses benefícios são de natureza financeira porque nós iremos partilhar com as autarquias e as populações locais os royalties que neste momento são receita exclusiva do Estado Central deixaram de ser nós iremos partilhar até 50% da verba recebida tem que ser partilhada em projetos com a população local e um dos exemplos desta questão vamos obrigar a produção de eletricidade e uma das coisas que acontecerá quando a mina encerrar quando a mina encerrar é que aquele território ficará como a mina desaparece o centro de consumo desaparece ficará com equipamentos de produção de eletricidade que poderão usar para si próprios ou para vender à rede ou seja o encerramento da mina na parte de produção de eletricidade o encerramento da mina pode favorecer as populações automaticamente e necessariamente deixará naqueles territórios equipamentos de produção de eletricidade Presidente vamos voltar à Serra da Arga até porque nem todos os autarcas têm a mesma opinião o Miguel Alves é o Presidente da Câmara de Caminha o senhor não está tão negativista como o Presidente da Câmara de Boticas porquê? não tem receio que a Serra da Arga desapareça? em primeiro lugar é preciso distinguir a situação de Caminha da situação por exemplo de Boticas ou de Montalegre é que nós em Caminha ainda estamos numa fase muito prévia àquilo que são os espaços que já se deram noutros locais e portanto beneficiaremos por assim dizer de uma legislação mais apertada mais cuidada e mais exigente mas eu quero dizer o seguinte este debate beneficia de argumentos racionais apesar da emoção que está naturalmente naquilo que tem a ver com a vida das próprias pessoas com os locais que sempre conheceram e com as tradições e a paisagem que faz parte do imaginário mas este debate tem que ser sobretudo um debate racional e esse debate nem sempre tem sido racional nesta matéria tem havido muitos monólogos muitos monólogos sobre certezas sobre boas intenções naturalmente mas também sobre muita hipocrisia e é preciso de quem são os monólogos estou-me a referir essencialmente àqueles que aproveitam um debate que deve ser racional para fazer ataques de consideração política ou então para não serem sérios na análise que fazem daquilo que está à frente está dirigindo-se aos movimentos de cidadania esta noite estou-me a dirigir aos hipócritas e o que eu quero dizer não batam palmas que perdem o que eu quero dizer é que este ambiente este ambiente que vivemos aqui não beneficia por exemplo o debate para as autarquias é muito fácil fazer um parecer sobre esta matéria que tenha um parágrafo e que diga retundamente que em cada local não deve existir nenhum tipo de prospeção ou exploração mas isso não vai beneficiar depois a resposta final é que nós temos que ser de facto e apresentar dados quero lhe dizer o seguinte Fátima nós quando avaliamos esta matéria não podemos dizer do meu ponto de vista duas coisas se é um debate não podemos dizer que queremos o lítio a todo o custo nem podemos dizer que não queremos o lítio de nenhuma maneira nem de nenhuma forma isso não é um debate é uma certeza e ficamos nas nossas certezas mas também temos que ser sérios não podemos dizer que não o queremos no nosso concelho ou na nossa casa mas queremos na casa ao lado seja a casa ao lado de Montalegre a Serra da Estrela o Chile ou a China e por isso nós temos que apresentar argumentos válidos que ajudem ao debate e o governo aqui e tive a oportunidade de dizer ao secretário de Estado quando estive numa reunião conjunta com os autarcas também não percebeu isto desde o primeiro momento ou seja não percebeu que este debate podia gangrenar deixando que só alguns opinassem ou tivessem certezas a partir de certas suposições e acho que veio tarde neste esclarecimento e é por isso que hoje o secretário de Estado aqui está a falar está a tentar explicar mas está a tomar também muito tempo deste debate é que de facto as pessoas querem muitas respostas já devia ter existido porque ficou muito do debate inquinado nós em caminha não é um mar de rosas mas também estar aqui a mandar bocas e a atacar este ou aquele não ajuda nada a que encontremos uma solução eu vou lhe dizer o que é que fizemos em caminha qual é a nossa opinião sobre aquilo que se passa na Serra de Arga em primeiro lugar dissemos logo à partida que a Serra de Arga 4.500 hectares 4.500 hectares que nunca tinham sido verdadeiramente estudados e que nós estudamos nos últimos dois anos descobrindo que temos lá mais de 460 espécies de flora vascular 32 delas em riscos de extinção que temos mais de 200 vertebrados selvagens sendo que um terço deles estão também em perigo de extinção pronto o que acabou por dizer é que não quero lá o lítio não o que eu quero dizer é o seguinte é que esses sítios da Serra de Arga do Rio Cora do Rio Minho os sítios do litoral norte são sítios de importância comunitária e sobre essa matéria dizemos logo claramente aqui nem prospeção nem nada não queremos nada porque nunca irá existir aquilo em segundo lugar Fátima deixe-me terminar agora sou eu a ter aqui para dar a minha opinião em segundo lugar tudo o que afeta indiretamente os sítios de importância comunitária que são rede natura que são assumidos pela Europa e pelo país como sítios a proteger também naturalmente não podem ter intervenção mas há outros locais que eventualmente que eventualmente com uma avaliação séria com uma avaliação que olhe já para a prospeção ouvindo a APA ouvindo o ICNF ouvindo as entidades devem ser avaliados porque só assim é que nós conseguimos fazer um debate certo fazer o debate quem caminha não e em Montalegre sim quem caminha não mas na China sim quem caminha não mas na Argentina sim para mim não faz sentido é apresentar critério e o critério é que é preciso ponderar valores e na nossa opinião no que tem a ver com a Serra de Arga no que tem a ver com o anel que circula à Serra de Arga e no que tem a ver com os dois estuários do Âncora e do Cora do nosso ponto de vista o valor da biodiversidade das tradições da paisagem sobrepõe-se a esse valor que pode ver do lito e o Fatma deixa-me só dizer o seguinte é que nos outros espaços deve ser ponderado realmente o que está em causa mas devem ser ouvidas as instituições e eu estou convencido que na Serra de Arga com os aglomerados urbanos que existem e com a biodiversidade que está registada com a dificuldade que teremos de explorar com a dificuldade que as empresas terão de cumprir todos os critérios na minha opinião não haverá exploração de lito na Serra de Arga Paulo do Carmo o Presidente da Associação Ambientalista da Coercos enfim o que é que o senhor prevê que isto vai ser tudo chumbado pelas agências ambientais nos estudos de impacto ambiental Boa noite obrigado por convite primeiro ao auditório a primeira questão é preciso colar um bocadinho do tempo e todos nós sabemos que existe um enorme passivo ambiental de décadas e décadas de exploração mineira que não está resolvido não está resolvido e ele foi feito de uma forma bastante grave e que não correu nada bem depois é preciso dizer outra nota que é o seguinte as minas da Austrel ao seu estado-estado as minas da Austrel e de Caste Verde são minas subterrâneas não tem nada a ver com minas a céu aberto eu sei que elas são um exemplo daquilo que é nomeadamente a de Caste Verde mas não podemos comparar uma mina subterrânea com uma mina a céu aberto eu também falei da de Gonçalo na Guarda que é de céu aberto depois depois temos que verificar aquilo que é a sustentabilidade e aquilo que é digamos aquilo que é o território e estamos a falar de quase 10% do território que é objeto de pesquisa e de prospeção neste momento aliás houve há pouco tempo uma situação em que se previa que tivesse a ser feito pesquisa e prospeção em zonas em áreas protegidas nomeadamente por exemplo na Serra da Malcata onde se previa que 27 mil hectares podiam ser objeto de prospeção ora isso é uma coisa completamente errada eu penso na altura nesse momento o governo não deu bem porque as zonas protegidas e as zonas digamos de proteção especial são zonas para a conservação da natureza foram para isso que foram criadas depois dizer o seguinte eu acredito que o lítio pode dar um bom contributo naquilo que é descarbonização mas não é o motivo principal para a descarbonização aliás já foi referido até que existem países onde existe lítio e certamente irá haver descarbonização agora nós temos de pensar aqui duas coisas primeiro as pessoas e a Cuerça entende e acha que é completamente inconsciente dizer ou para menos ficar registado nessa matéria que haja exploração digamos perto por exemplo do rio que é o rio Zézera onde foi falado há pouco que é na Serra da Asmela uma uma exatamente uma possível exploração 300 ou 400 metros de um rio é praticamente impraticável e pensará digamos uma situação gravosa em termos ambientais os impactos ambientais terão isso tudo em conta depois dizer o tem que terminar e depois dizer o seguinte possivelmente poderá haver exploração de lítio haverá locais onde seja possível explorar agora não pode haver exploração de lítio onde venha prejudicar a vida das pessoas a conservação da natureza e a biodiversidade porque o país precisa precisa também desse caminho mas também precisa de proteger as pessoas por isso é que elas estão cá a Maria do Carmo quer acrescentar mais alguma coisa a Maria do Carmo Mendes muito rápido não tenho muito tempo uma síntese muito rápida portanto falou levantou a questão de Rio Zezera que acaba de ser escondada pela Cuerpos muito pena que o tempo tenha sido praticamente todo monopolizado pelo senhor secretário de estado sra.tora não é verdade falou aqui muita gente na plateia não é verdade é verdade olha se está a perder tempo faz favor dizer obviamente que eu calculo que não os pudesse colocar todas esta noite que ele de vez em quando responde pelo facebook ora bem olha já é uma boa coisa relativamente ao estudo de impacto ambiental e dado aquele imbróglio todo que está com a serra da Asmela eu vou citar o senhor secretário de estado nas declarações que fez à reportagem de anteontem na SIC porque enquanto a concessão nós estamos obrigados a dar obrigados atenção nós não estamos obrigados a dar concessão experimental nós essa podemos rejeitar é uma opção e porquê que nós rejeitamos porque queremos que a empresa faça o mesmo que a empresa de Montalegre o que? que peça a exploração porquê? porque é isso que obriga a fazer o estudo de impacto ambiental exatamente senhor secretário de estado a empresa já pediu a exploração mas eu vou recuperar algumas palavras do senhor não, agora desculpe já não há tempo só para enquadrar tenho três minutos o senhor secretário vai ter que responder eu vou aqui ao professor o estudo de impacto ambiental vai ser apresentado até o final do ano faz favor estamos dentro do prazo isto é muito importante ou seja o prazo termina no dia 5 de janeiro faz favor nós não pagamos estudo de impacto ambiental faz favor está o microfone aberto eu ouvi atentamente o senhor presidente da câmara de boticas ouvi atentamente o senhor presidente da câmara de caminha uma das regras dos debates é seguir as regras dos moderadores não pode ser dessa maneira que eu trazia para aqui e aproveito que a trouxeram primeiro é exatamente deixar bem 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 vincado que se queremos impor de cima para baixo as minas as câmaras em primeiro lugar deviam ser elas e eu deixo este recado ao senhor secretário de estado se queremos explorações de lítio as câmaras e as populações têm que ser envolvidas neste processo isto não pode passar sem as câmaras estarem envolvidas neste processo vá-se ao fim nem que seja preciso recorrer a uma figura que existe na legislação o referendo as câmaras podem fazê-lo mas para isso teriam que ter e ser envolvidas diretamente neste processo e elas não estão a ser ouvimos dizer que não têm conhecimento que contactam com o ICNF e ninguém sabe a CCR também não sabe e andamos nisto as populações estão aqui manifestaram-se de coração entendo que foram todas de coração mas elas provavelmente manifestaram-se desta forma porque não estão informadas porque não têm acesso à informação porque não conhecem o que se pretende fazer nas suas terras e querem-lhes impor querem-lhes impor esta exploração talvez integrando as autarquias neste processo integrando as populações talvez o senhor secretário de Estado representando aqui o governo chegasse levasse de facto o pão a quem necessita dele não sei o senhor que é um especialista em minérios em minas em minas considera que é de avaliar a questão do lítio da mineração do lítio é de avaliar é de avaliar e tenho que concordar claramente ouvi aqui muito rapidamente a questão do Zezer ouvi a questão do Alto Rabagão nós temos um problema fala-se muito em alterações climáticas o nosso país de facto nos últimos três anos passou por duas secas e nós estamos com muitos problemas relativamente à gestão da água pensem nisto porque o tratamento do minério e neste caso o tratamento do lítio exige de facto grandes quantidades de água muito bem o secretário de Estado obviamente teve um pouco mais de tempo porque é ele que agora tem que dar as respostas que vos dá todas as respostas necessárias e vai agora ter a última palavra no debate como sempre que o governo vem a debate e é o responsável pelas decisões políticas faça favor eu não percebi agora a última intervenção porque eu tinha acabado de afirmar isso na minha intervenção anterior que a lei que estamos agora a regulamentar visa exatamente garantir o maior envolvimento das câmaras e das populações no acompanhamento dos trabalhos de prospeção e pesquisa na elaboração dos projetos só que tem que perceber uma coisa que é o governo ainda não lançou o concurso ou seja isto é uma coisa que o governo vai fazer o governo não lançou um concurso o ano passado e agora está a criar regras porque cometeu um erro não o governo não lançou nenhum concurso vai lançá-lo pela primeira vez e o que o governo está exatamente a fazer hoje é como sabe que os direitos de prospeção e pesquisa o que os direitos de prospeção e pesquisa condicionam a concessão futura nós não queremos lançar o concurso sem antes regulamentar a lei e ter os princípios todos que acabou de referir na lei nova para que o processo novo que o governo ir lá lançar e que ainda não lançou obedeça a esses princípios outra coisa diferente e um governo repara um governo um governo este governo ou qualquer governo tem de sempre lidar com decisões de governos anteriores e que tem de respeitar e tem de tomar decisões novas que cabe a esse governo lançar ora até agora o que este governo fez e o que eu enquanto secretário do Estado da Energia e o senhor ministro do ambiente quer no governo anterior quer agora fizemos em relação a esta matéria foi uma e uma só coisa foi um despacho em março em garantir o enorme reforço de controle ambiental que não existia com envolvimento de todas as instituições do ministério do ambiente na fase de prospeção prospeção e pesquisa porque a concessão de montalegre nós estávamos obrigados a dar a concessão está escrito no contrato celebrado em 2012 que o governo garante a concessão e portanto se nós não dessemos a concessão estaríamos a violar um contrato assinado pelo próprio Estado e portanto o que este governo está neste momento a fazer é aprendendo olha aprendendo com más experiências como a panasqueira que também estudou na sua tese de aturamento aprendendo aprendendo admito com prospeção e pesquisa com poucas regras na zona de boticas aprendendo com um conjunto de experiências do passado o que este governo se compromete compromete a fazer e é o que está a fazer é não cometer os erros do passado e portanto em muitas áreas por exemplo vamos obrigar como existe em Castro Verde o senhor o senhor vai terminar o senhor vai terminar e eu vou fechar o programa porque o tempo esgotou como diz como diz a lei a lei diz que a empresa pode indicar os senhores vão-se calar e vamos terminar o programa porque já ultrapassei todo o tempo só uma frase para terminar a lei é clara a lei é clara diz diz o decreto 88 diz o decreto 88 90 diz o decreto 88 90 não tem ninguém a falar não sei de nada a empresa detentora de prospeção e pesquisa tem o direito de requerer a condição pronto muito bem os senhores escusam de fazer barulho porque o microfone não tem microfone e eu agradeço que tenham vindo agradeço que tenham vindo o debate fica por aqui o espaço de debate em televisão é sempre condicionado pelo tempo como sabem os senhores também não adiantam nada em berrar voltaremos ao assunto com calma com serenidade para debater estes assuntos até porque já percebemos que no caso de boticas e montalegre há aqui situações muito complicadas para gerir quanto há expressão que o governo teve no programa obviamente que a tem que ter porque são os decisores políticos que vos têm que responder os senhores falaram falaram todas as várias as várias regiões onde neste momento o tempo tem é o que é minha senhora o tempo é o que é falaram todas as regiões o secretário respondeu na medida do possível voltaremos ao assunto voltaremos ao debate mas por agora vamos encerrar na próxima semana faremos aqui um debate especial sobre a política cultural em Portugal e vamos fazê-lo também num sítio especial dentro da exposição que está aqui em Serralves de Paula Ré boa noite aplausos